Música Os deputados estaduais promoveram na Assembleia Legislativa uma audiência pública com a participação do presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado do PL do Amazonas, Marcelo Ramos, e parlamentares da Bancada Federal do Rio Grande do Sul. A Comissão Especial vai apresentar o relatório da reforma que será votado no plenário da Câmara e está ouvindo a população em todas as regiões do país. A vinda do presidente aqui despertou uma vontade muito grande dos sindicatos, das federações, da representação sindical, dos prefeitos, vereadores, participar e dizer a sua opinião sobre essa PEC. Quando se fala em reforma da Previdência nós estamos dialogando até com as crianças que estão nos bancos escolares. Essa é uma lei que se aprovada vai durar 30, 40 anos, portanto isso é um assunto que interessa a todos. Com a plateia formada principalmente por pequenos produtores rurais, Marcelo Ramos defendeu a necessidade de uma reforma da Previdência para combater privilégios. Mas adiantou que alguns pontos polêmicos serão revistos, com base na manifestação que tem colhido dos partidos. A retirada de trabalhadores rurais, a retirada da mudança para idosos e deficientes de baixa renda, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, a mudança de regra para professores. Fora isso, temos três temas que eu julgo muito sensíveis. O tema da capitalização, que capitalização pura, como o governo propõe, não nos parece que seja algo seguro para o futuro do país. A desconstitucionalização, que nós vamos discutir item a item, não como tese, vendo o que tem que ficar na Constituição e o que tem que sair. E também a questão da manutenção dos estados e municípios na reforma. O texto do Planalto já recebeu 277 emendas. A Comissão Especial está buscando consensos para facilitar a tramitação. O governo está legitimado para apresentar uma proposta, tanto quanto a Câmara dos Deputados está legitimada para adequá-la. Nós temos responsabilidade com o necessário e urgente ajuste fiscal que o nosso país precisa fazer, mas esse ajuste fiscal não pode exigir sacrifício de pessoas que já vivem de sacrifícios, como trabalhadores rurais, como idosos e deficientes de baixa renda. Eu tenho certeza que ouvindo a sociedade, dialogando, andando por todo o país, que o nosso país é de dimensões continentais e com realidades muito distintas, nós vamos encontrar a justa medida para entregar um projeto equilibrado para o país. A chegada de uma massa de ar polar baixou as temperaturas mínimas de grande parte do Estado nesta segunda-feira, especialmente nas regiões de fronteira com o Uruguai e a Argentina. A previsão para as regiões norte, nordeste e Grande Porto Alegre é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado. Mínima de 14 e máxima de 20 graus na capital gaúcha. Os termômetros devem ter variação de 6 a 21 graus em Pelotas e de 9 a 20 graus em Itaqui. A partir desta segunda-feira, em Porto Alegre, a vacinação contra a gripe está aberta para toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, a medida busca evitar o desperdício das doses. A vacina protege contra os três subtipos do vírus, incluindo o H1N1, principal causador de óbitos no país. Os grupos prioritários seguem com preferência para as imunizações. No Rio Grande do Sul, até o fim da semana passada, 71,4% destes grupos haviam sido imunizados contra a doença. Apenas professores e funcionários do sistema prisional atingiram mais de 90% de cobertura, meta do Ministério. Na capital, puérperas indígenas e professores superaram o índice. Pessoas com doenças crônicas, gestantes e crianças apresentaram os menores percentuais. A prevenção ao câncer de mama faz parte da rotina de Dona Maria. Tem histórico da doença na família e, por isso, faz mamografia periodicamente. Eu faço uma precaução todos os anos porque tenho geneticamente do lado do pai e mãe, né? Minha mãe esteve no útero, no seio, no pulmão. A cada dois anos, a senhora faz? A cada dois anos. Ela faz parte do grupo de risco definido pelo Ministério da Saúde. Mulheres entre 50 e 69 anos que precisam fazer o exame a cada dois anos. Abaixo desta idade, a orientação é fazer o autoexame e procurar atendimento médico se surgir qualquer alteração na mama. Precocemente realizar o exame, procurar o serviço, mais chance essa pessoa vai ter daqui a pouco da cura. Em 2018, na cidade de Passo Fundo, 10.677 mulheres faziam parte do grupo de risco e apenas 2.769 fizeram a mamografia pela rede pública de saúde. Os números preocupam, já que entre 2014 e 2016, 45 pessoas morreram devido ao câncer de mama. Dois hospitais de Passo Fundo oferecem a mamografia de graça, o São Vicente e o Municipal. Para ser atendida, a paciente precisa primeiro procurar um posto de saúde. Tanto o enfermeiro como o médico, ele pode solicitar a mamografia. Se vai na unidade, é feito o exame de palpação, para tentar localizar na palpação alguma alteração na mama. E logo em seguida é feita a solicitação. O diagnóstico, ele é muito... Desculpa. Eu me lembro... Muito forte. Se não fosse minha família aqui, todo mundo arrapa a cabeça. O tratamento aqui é forte. Cabelo, a gente perde. Cílias, a gente perde. Unha, a gente perde. A gente fica vulnerável. Foi há dois anos. A Elisângela ficou sabendo que tinha câncer, ia enfrentar o tratamento e retirar toda a mama. Mas não ficaria mutilada. Ela é paciente do Hospital Conceição de Porto Alegre. Pioneiro no Brasil na reconstrução imediata da mama com prótese pelo SUS. Logo veio a notícia, a gente vai estragar, mas a gente vai arrumar. A gente vai te deixar bem bonita. Tu vai sair bonita daqui. Não precisa se preocupar que tu não vai ficar sem a tua mama. A Beatriz, do grupo de apoio do hospital, também passou pela mesma situação. Eu digo assim, 50% do tratamento é tu receber o acolhimento. É saber que alguém já fez também o tratamento e que ele está passando bem. Há 20 anos, a reconstrução da mama é garantida por lei para as pacientes do SUS no Brasil. A equipe do doutor Pedrini cumpre irrestritamente esse direito e realiza em média 8 destas cirurgias por mês. Mas nem todos os hospitais têm seguido a legislação. O mais grave, mais de 60% dessas mulheres que não têm a sua reconstituição imediata, elas jamais o farão. Então, formando assim um verdadeiro exército de pessoas deprimidas, pessoas que perderam a autoestima. E muitas vezes perdendo o companheiro, perdendo isso, elas têm uma sobrevida, mesmo curada, mas assim com uma péssima qualidade de vida. Isso decorre dos serviços que realmente não cumprem a lei. A lei é muito clara. Toda mulher tem o direito da reconstituição imediata com uma ou duas próteses de silicone. No caso, tem que fazer a simetrização no mesmo ato da cirurgia. A Camila descobriu um tipo de câncer muito agressivo, aos 28 anos de idade. Ela retirou a glândula doente e fez a simetria das próteses nas duas mamas. A cirurgia, para mim, foi perfeita, foi muito tranquila. Meu seio ficou lindo. Por mais que foi difícil retirar, porque eu não tenho filhos ainda. Então, é aquela ideia de que eu não vou poder amamentar, mas isso também não vai me possibilitar de ser mãe. E a recuperação foi muito tranquila. Como falei, ficou lindo os meus seios. A recuperação foi maravilhosa. Não tive nenhum problema com a minha prótese. A certeza é que, por mais que eu vou retirar a minha mama, eu vou continuar saindo daqui com os meus seios perfeitos e curada. Eu acho que o mais interessante é a mulher ter a ciência que ela vai estar curada. Não é só um seio, né? É a cura para a tua vida, para a gente continuar vivendo. Não é só um seio, né? increases só de what you like. Não é só um seio. Não é só um seio, né? Amém.